Amado Espírito Santo, ilumina-me e ilumina a todos aqueles que escutarão a palavra do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos é trazida neste texto do seu Evangelho, escrito por São Marcos, capítulo VI, dos versos 17 a 29. Naquele tempo, Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Felipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente, chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes. E ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então, o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu rei. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me dês agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, o degolou na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou a sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este texto atualíssimo, porque Herodes conhecia a palavra, a palavra de Deus, que estava no Antigo Testamento. E o adultério é um pecado grave. Herodes sabia, mas não quis ou, por tantas circunstâncias, ficou aninhado em seu pecado de adultério. Herodes também sabia, mas ficava enfurecida cada vez que João Batista, como profeta, como aquele que preparava o caminho da salvação, que é Jesus Cristo, ela escutava, ela escutava, ela sabia, mas odiava João Batista, porque lhe mostrava o pecado. Naquele dia favorável, Herodes dá um grande banquete. E ainda, sob o efeito do vinho e da sedução, pela dança, pelo bailado de Salomé, filha de Herodíades, comete a loucura de fazer o juramento, dar-te-ei o que me pedires. Aqui temos que cuidar com os nossos juramentos, com as nossas promessas, porque muitas vezes elas podem nos destruir. E a moça pede a cabeça de João Batista, como se matando o profeta, o pecado deixa de existir. O profeta é apenas a voz de Deus. Pode ser morto o profeta, mas a voz de Deus jamais se calará. Aqui mostra, neste texto do Evangelho, que ambos conheciam a lei de Deus. Hoje, muitos vivem em adultérios, em segundas uniões, em estarem apenas juntos, porque não conhecem Jesus Cristo. Mais do que hoje, falar de sua lei, temos que falar da pessoa de Jesus Cristo. Porque todo aquele que acolher Jesus Cristo em seu coração, terá a força do seu Santo Espírito para reajustar a sua vida, para verdadeiramente sair do pecado e começar a estrada da vida e da vida eterna. Mais do que a lei hoje, anunciar a misericórdia, a salvação, anunciar o poder do alto, que pode fazer novas todas as coisas. Que não nos calhemos e que anunciemos com todo vigor a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso único Salvador. Amém.